Música Representante Banco Mundial, o encontro com a estrutura do Partido CNRT e a sede do Partido CNRT. Encontro na iniciativa do Banco Mundial, o representante do Banco Mundial, o representante do Partido CNRT, o líder do secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calvo Adilay e a sede do Partido CNRT. Encontro na iniciativa do Partido CNRT, o adjunto-secretário-geral do Partido CNRT, Jacinto Rigoberto Hateten. O assunto na iniciativa do Partido CNRT é a situação econômica, e a sede do Partido CNRT é o futuro. O objetivo é o encontro hoje, é compartilhar a informação geral, e a sede do Partido CNRT, e a sede do Partido CNRT, 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 e a sede do Partido CNRT, o objetivo é o encontro representativo do Banco Mundial. O objetivo é o encontro na iniciativa do Banco Mundial, e a sede do Partido CNRT, e a sede do Partido CNRT, Jimmy Fernandes, Jacinto Fuka, GMN